Nessa última cantada que nós vamos dar, façam o pedido de vocês, vocês virão, ano que vem, vocês vão contar o que aconteceu com vocês. Muito obrigado, uma salva de palmas para nós. Obrigado. 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 Os povos indígenas poderem mostrar um pouco da sua realidade E eu espero e peço, em nome de Eduardo, que dê muita saúde Induzem a felicidade dentro de cada um, a felicidade está dentro de nós Não busque no outro, senão não encontre a felicidade Busque na simplicidade, não dependa do outro para ser feliz Se você depender do outro, a sua felicidade está na mão do outro, a sua cadeira está nas suas mãos Ser feliz é a liberdade de não depender da felicidade do outro para ser feliz Muito obrigado e até o próximo ano, se assim em Eduardo nos permitir Muito obrigado e liberdade, até uma próxima minha gente Obrigado 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 Obrigado